Coleção Infantil Verão 2014 Havan. Neste final de semana, aproveite essas ofertas incríveis! Bermuda casual de sarja ou short de sarja color com cintinho apenas R$ 39,90. Camiseta ou blusa de cóton várias estampas e cores somente R$ 14,90. Qualidade e conforto com preços muito baixos. Havan, moda para todas as idades. Camiseta ou blusa para todas as idades.